Música 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 Não, 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 não. Amém. 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 Não há tudo de fazer, mas não tem problema de cá. Se lhe está lá, vamos passar aqui. Não precisamos da sininho. Quem vai fazer isso. Isto é eleita o pessoal. Não senti-ous todos. Eu quero felicitar meu amigo, a todos os amigos está aqui com a Tiociana. Eu quero seguir de você. Você está conosco. Música Música Música